Você está se sentindo aflito? Como se estivesse carregando um peso que não é seu? Sente-se doente ou perturbado por forças que não consegue explicar? Como a inveja ou o mal-olhado? Você está em busca de alívio e proteção? Quero que saiba que não está sozinho. São Bento, um poderoso intercessor, está aqui para oferecer conforto e proteção. São Bento está aqui neste momento para trazer esta mensagem de paz e fortalecimento espiritual a você. Você que está deprimido, sem força ou coragem de continuar, achando que tudo em sua vida chegou ao fim, escute minhas palavras com atenção. Lembre-se, meu filho, que a noite mais escura é frequentemente a ponte para o amanhecer mais brilhante. Em cada desafio, há uma lição a ser aprendida e uma força a ser descoberta. Não pense que está sozinho em sua jornada, pois mesmo nas sombras mais densas, a luz divina pode encontrar um caminho para iluminar seu coração. Entenda que a vida é um ciclo de altos e baixos. Assim como as estações mudam e trazem renovação, cada momento de tristeza e desespero também passará. O importante é não perder a fé e a esperança. Nas dificuldades, crescemos e aprendemos, forjando o nosso caráter. Encontre força na sua fé, nas pequenas alegrias do dia a dia e nas pessoas que o cercam. Entregue sua vida a Jesus e acredite que cada passo, mesmo que pequeno, é um progresso em direção a um amanhã mais brilhante. Nunca é tarde para mudar o curso da sua história, para recomeçar e reencontrar a paz e a felicidade. Saiba que em cada oração, em cada momento de reflexão, você não está sozinho. Deus está sempre ao seu lado, ouvindo e guiando você. Busque a sabedoria nas suas provações e encontre a coragem para seguir em frente, pois cada novo dia é uma nova oportunidade de transformar a sua vida. Ó São Bento, venerável protetor em sua bondade, volte seu olhar compassivo para mim, que me sinto oprimido pelas forças da inveja e pelo peso do mau olhado. Com sua poderosa intercessão, peço alívio e cura. Como um sinal de cruz em sua mão afastou venenos e perigos, que seu símbolo de fé afaste de mim toda negatividade. Que os olhares de inveja se transformem em olhares de bênção e que a maldade se dissipe à luz de sua santidade. São Bento, em sua vida, você enfrentou adversidades e tentações com grande fé e perseverança. Inspire-me a ter a mesma força interior e confiança em Deus, mesmo nas horas mais escuras. Assim como você encontrou a serenidade nas profundezas da solidão e contemplação, guie-me para a paz que reside no silêncio e na oração. Em momentos de incerteza e medo, ajude-me a recordar que Deus está sempre presente, um farol de esperança em meio às tempestades da vida. São Bento, que em sua sabedoria você ensinou o equilíbrio entre trabalho e oração. Ajude-me a encontrar esse equilíbrio em minha própria vida. Que eu possa dedicar-me às minhas tarefas diárias com diligência e amor, ao mesmo tempo mantendo meu coração firmemente ancorado na fé. Nas suas batalhas contra as forças do mal, você mostrou coragem e determinação. Peço que me conceda a coragem para enfrentar minhas próprias lutas, sejam elas internas ou externas. Que eu possa resistir às tentações que me afastam do caminho de Deus e encontrar forças para superar os obstáculos que se colocam em meu caminho. Abençoe minha jornada, São Bento, e mantenha-me seguro sob a sua proteção. Que sua medalha seja um sinal constante de sua presença ao meu lado, um escudo contra toda negatividade e mal. Peço que me ensine a viver com humildade e gratidão, reconhecendo as bênçãos em cada experiência, seja ela desafiadora ou alegre. Que eu possa seguir o seu exemplo, vivendo com propósito e fé, e espalhando amor e bondade por onde passar. Amém. Glorioso São Bento, que dedicaste toda a sua vida a Cristo e aos irmãos, cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e alma do homem. Protegei-me contra os ataques do mal. Livrai-me das insídias do inimigo. Concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida. Ó poderoso São Bento, defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos. Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda nossa alma seja afugentado. Pelo poder do Cristo Salvador, afasta de minha vida e de minha família toda a força do mal. E que por tua intercessão, eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Ó glorioso São Bento, que sempre se mostrou compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade, que se afastem todas as desgraças, sejam corporais, temporais ou espirituais, especialmente o pecado. Alcançai, São Bento, do Senhor Deus onipotente, a graça que necessitamos. São Bento, dai-nos a graça de que, ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, ó glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Bento, libertai-nos do mal. São Bento, libertai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos do medo. São Bento, libertai-nos do pecado. Amém. Que esta oração seja um portal para a paz e a proteção que você busca. Que São Bento esteja sempre ao seu lado, guiando e protegendo você em cada passo do caminho. Amém. Leve esta mensagem de São Bento em seu coração, sabendo que a força e a proteção divina estão sempre ao seu alcance. Que São Bento sempre o abençoe. Amém. Amém.